Há quatro vereadores da Câmara que não têm poro atribuído. Há quatro pessoas que seguramente podiam estar a colaborar para que este deserto, a esta hora, não se visse em Sintra. São cinco e meia da tarde deste dia 28 de dezembro. O sol ainda brilha por cima do Monte da Lua. No céu de Sintra ainda há luz. Na terra de Sintra é que cada vez há mais escuridão. Aqui estão os principais acessos de Sintra. A entrada pela Rua Alfredo da Costa e a saída de Sintra por esta rua de cima, a rua da Estação dos Comboios. Vejam o movimento. Zero. Lá vem o carrito agora a entrar em Sintra. Vejam o movimento em frente à Estação dos Comboios. Duas pessoas que atravessam. E estamos na altura do Natal, do Ano Novo, das festas. Chega um comboio a Sintra. Ainda é dia, como se pode ver pelo céu. Mas, espreitando bem, não vem ninguém em pé para sair. E esta é a última estação. Se o comboio tivesse gente, já estaria ali em pé, junto às portas para sair. Nada. Não se vê viva alma. Aqui nesta zona da Estação dos Comboios, às cinco e meia da tarde, num período de festas, o sol ainda dá alguma luz no cimo da Serra de Sintra. Agora estamos na vila. Já não são cinco e meia. Serão quarto para as seis, dez para as seis. Deserto. Ninguém anda por aqui. Estamos em período de festas. Mas festas não é apenas por uma arvezinha de Natal. Há que repensar Sintra como oferta. Isto não pode estar a abarrotar turistas durante o dia, com uma desordem e uma anarquia completa no transporte para a Serra de Sintra, aqui e todos a cotovelarem-se uns aos outros em frente à Periquita, e depois a esta hora, estar tudo no deserto. Há que repensar Sintra. Sintra não pode perder o comboio. Sintra tem que viajar à mesma velocidade de outras vilas por essa Europa fora, onde à noite podemos assistir a concertos na rua, onde há aquecimento, países muito mais frios que o nosso, mas têm aquecimento para que as esplanadas possam funcionar ao final de tarde e não estarem desertas como estão aqui em Sintra. Sintra tem que ter à frente da cultura e do desenvolvimento do turismo alguém competente para o fazer. E isso não se faz trazendo para aqui um amigo com o Museu das Notícias. Isso faz-se aproveitando as grandes potencialidades que Sintra tem, não apenas na vila, não apenas na serra, mas por todo o concelho. O desenvolvimento de Sintra faz-se pensando também na região Saloia, saindo por esta estrada que aqui estamos a ver, e indo até à região Saloia, onde há muito para ver, e muito mais poderia haver, se alguém, em vez de se lembrar no Museu de Notícias, se tivesse lembrado do Museu do Pão Saloio. E nem era necessário que os responsáveis tivessem a competência de se ter lembrado e de ter imaginado como seria a sua obrigação. Bastava que tivessem a humildade e a convivência democrática suficiente para aceitar as ideias dos outros. Há quatro vereadores da Câmara que não têm por ouro atribuído. Há quatro pessoas que seguramente podiam estar a colaborar para que este deserto, a esta hora, não se visse em Sintra.